Música Olá, terça-feira 21 de novembro, Estação Cultura já está no ar com muita arte e informação. Hoje no programa temos um bate-papo sobre a quarta mostra de vídeo popular da Restinga, que acontece até domingo e reúne 15 obras. Também vamos falar sobre o oitavo Sesc Circo, que inicia hoje e vai até domingo em Camacuã. Estão marcadas 28 apresentações durante esses dias. E a Luana Maia faz a música do Estação Cultura desta terça e mostra um pouco do que você confere no show que apresenta amanhã no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana. E iniciamos o programa falando sobre arte circense. De hoje até domingo em Camacuã acontece o oitavo Sesc Circo, que reúne 15 atrações com artistas de 5 estados. A gente conversa agora com o Silvio Bento, que é gerente de Cultura do Sesc do Rio Grande do Sul, sobre essa edição do evento que destaca as palhaçarias feminina e negra. Olá Silvio, seja muito bem-vindo, prazer te receber. Obrigado, prazer poder estar aqui falando de mais um evento, mais um festival de circo. Esse evento que tem um caráter bastante importante para o Sesc no Estado, por conta da voz e da vez a arte circense produzida aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Então nós estaremos, como vocês falaram, 28 apresentações. Destas tem representações de Santa Catarina, São Paulo, do Distrito Federal, Rio de Janeiro e, claro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, um evento que já começou hoje pela manhã em Camacuã e se estende até o domingo com muita palhaçaria, com muita virtuose do circo e numa lona montada na prainha lá em Camacuã. Ah, que bacana, né? Bem o clima do circo, né? Não poderia faltar a lona. Tem atividades também em escolas, né? São várias e pulverizadas as atividades para diferentes grupos e segmentos. Justamente. O festival tem essa particularidade de, além das ações que acontecem numa lona de circo tradicional, palco, digamos, do circo, ele acontece também em escolas públicas, levando a arte circense para essas escolas e também em praças de Camacuã, com cortejo, fazendo esse movimento para que a cidade realmente se sinta participante e envolvida com o festival. A gente está vendo algumas imagens do ano passado, Silvio. E a proposta do festival, é claro, para a lenda, magia do circo, não é? É trazer reflexões também sobre pautas sociais, não é? Exatamente. Essa edição, inclusive, tem esse destaque, nós falamos aqui com a questão da palhaçaria negra, o ator, assim, o palhaço João Martígos, é um nome relevante, significativo no cenário nacional da arte circense, por justamente fazer um palhaço negro, ser um negro e ator com palhaço, que, historicamente, não era um personagem, digamos assim, realizado, atuado por cidadãos negros. E, além disso, um outro destaque da programação é a palhaçaria feminina. Nós temos mais de quatro grupos que são compostos por mulheres, mulheres atuando como palhaças, destaque para o Delta Simonetti, que é uma palhaça aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, também um trabalho que vem de Santa Catarina, como a Dona Bilica e o Boi de Mamão. Então, mistura um pouco da arte circense com a cultura popular do estado de Santa Catarina. Tem a palhaça Rubra, de São Paulo, que é uma referência nacional em termos de palhaçaria feminina. E, justamente isso, são espetáculos que trazem à tona essas questões do próprio gênero e de raça, que deve, desde sempre, deveriam fazer parte de todo e qualquer roteiro, de qualquer escolha de circo e de espetáculos de cultura. Essa é a oitava edição. A arte circense, ela ganhou muito espaço e relevância, reconhecidamente agora, porque sempre foi uma arte muito importante, uma arte popular bastante importante para a formação de plateia mesmo, envolvimento das famílias. Como é que você observa essa oitava edição, o percurso do festival ao longo dessas edições? O que nós buscamos também com o festival é resgatar justamente esse espaço que tinha o circo tradicional há muitos anos atrás, que ia para as grandes cidades, mas, em geral, nas periferias das grandes cidades, ou era, em muitas situações, nas cidades do interior do Estado, o único meio, ou, digamos, a única ação que acontecia ligada à arte circense? Essa nova retomada, digamos, do circo, ela busca um circo com mais dramaticidade, que tenha mais histórias a serem contadas, não tão somente números. E aí o que acontece é isso. Então, a gente coloca um pouco do teatro, do circo-teatro, e enfocando esses sistemas sociais. E todas as atrações são gratuitas, não é? Mas é preciso reservar pelo site. Exatamente, por conta, obviamente, da capacidade que tem a lona de comportar o número de pessoas. Então, as pessoas acessam o site do Sesc e podem retirar o ingresso, então, só chegar lá com o ingresso impresso ou no próprio smartphone, e é feita a leitura para poder acessar a lona do circo. Pelo segundo ano consecutivo, ele acontece em Camacuã, e a ideia é que seja itinerante, não é? Esse evento começou na cidade de Santa Maria, e, de certo modo, já com um pouco de uma intencionalidade que ele pudesse ser itinerante. Ficou alguns anos sendo realizado em Santa Maria, tivemos a pandemia, fizemos um ano virtual, ficamos um ano sem realizar, e retomamos em Camacuã o ano passado, então, a segunda edição na cidade de Camacuã, mas a oitava edição do festival, e já projetado em 2024 para acontecer na cidade de Lagiado. Então, a gente vai fazer esse circo andar pelo estado, e divulgando, obviamente, a assistência, o trabalho, o protagonismo de muitos atores, de muitos artistas. Está certo. Silvio Bento, muito obrigada. Gerente de Cultura do Sesc RS. Vamos lembrar, então, o oitavo Sesc Circo acontece de hoje até domingo, no Largo, Ilona Sesc Circo, não é? Lá em Camacuã. Rua General Zeca Neto, sem número. É, é o local conhecido como Prainha, as pessoas de Camacuã e da região conhecem, é um parque, então, chamado de Prainha, e lá está montada já a lona para receber as pessoas de hoje até domingo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Silvio. Amanhã, a Luana Maia lança uma série de canções autorais no espetáculo América que Canta, e a gente conhece um pouco desse trabalho agora. A Luana está acompanhada pelos músicos Paulo Santos, no acordeon, Denner Gomes, na bateria, e Arthur Haig, na percussão. Vamos ouvir. Escute esta ciranda que eu vim lhe contar Sobre o canto do bem-te-vi Que nunca me viu Mas me fez feliz Não ouvi mais Mas sua história não ficou pra trás Enquanto eu faço esta ciranda Trago sua lembrança Riz o céu A te esperar Neste seu luar E a roda circular Nesta linda ciranda Ciranda, ciranda Agradeça os nossos ancestrais Ciranda Proteja os nossos ideais Ciranda, ciranda Ciranda Agradeça os nossos ancestrais Ciranda Ciranda Proteja os nossos ideais Enquanto eu faço esta ciranda Trago sua lembrança Trago sua lembrança Tens o céu Tens o céu A te esperar Neste seu luar E a roda circular Nesta linda ciranda Nesta linda ciranda 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 Agradeça os nossos ancestrais Ciranda 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 Agradeça os nossos ancestrais Ciranda Ciranda Proteja os nossos ideais Dê força aos nossos ancestrais Proteja os nossos ancestrais Dê força aos nossos ideais Ciranda Proteja os nossos ancestrais Dê força aos nossos ancestrais Olha só que bacana! Daqui a pouco tem mais E a gente conversa em seguida Com a Luana Maia Sobre o show de amanhã Produções audiovisuais Realizadas nas periferias E que reproduzem as dinâmicas Culturais Desses espaços Essa é a proposta Da mostra de vídeo Popular da Restinga Que está na quarta edição E retorna ao cenário cultural Da capital Após 18 anos A gente conversa agora Com a Clarica Lima Produtora e curadora Da mostra Sobre esse evento Que hoje tem a sua Primeira sessão presencial Seja muito bem-vinda Clarica Prazer te receber Muito obrigada Obrigada pela oportunidade Tudo bem? Que bacana A retomada desse projeto Importante também Da gente ter acesso À produção Da periferia Como é que vocês estão Com a expectativa agora Para essa nova edição Depois de 18 anos? Nós temos muito carinho Por esse projeto Ele é um projeto De empoderamento Das vozes Das comunidades Ele nasce lá Na nossa querida Comunidade da Restinga Acho que a Paulinha Está mostrando ali O cartaz Ele nasce na Restinga E a proposta Era dar voz Àqueles que não tinham Como expressar As suas urgências As suas necessidades As suas subjetividades A mostra ao longo Desse tempo Ela deixou de acontecer Como mostra Mas nós demos sequência Através do Cine Cafuné A um trabalho de projeção Em espaços Que nós consideramos Periféricos O periférico Aqui significa Aquele que está à margem Pode ser uma pessoa Pode ser uma situação Pode ser um local Então a mostra retoma Agora empoderada Nesse novo conceito E com a inovação De que dessa vez Ela foi competitiva Antes ela era só uma mostra E agora a gente está Premiando Aquele vídeo Que foi considerado Melhor por um júri técnico E um outro vídeo Considerado melhor Por um júri popular E está aberta a votação E foi aberto Para todo o Brasil Dessa vez As inscrições Foram abertas Para todo o Brasil A gente ficou Muito contente Com o retorno Nós tivemos Cerca de 130 Vídeos inscritos Que chegaram Do Brasil todo E a gente Com bastante dificuldade Selecionou 15 Seriam 10 Mas acabou precisando Mas acabou precisando Ser 15 Porque a gente Gostava muito Do que estava ali E o trabalho Do júri técnico Está acontecendo Nesse momento Eu acho que Vou ficar com a decisão De Minerva Porque tem um vídeo Que está empatado Para a menção honrosa Então está A qualidade Do que veio E a representatividade Do que está sendo dito Ali Nos deixou muito contentes É uma coisa De que o Brasil Está precisando bastante É que as pessoas Tenham o espaço Da sua voz É que as periferias As pessoas periféricas Os locais periféricos Se coloquem Se posicionem E sejam vistos Com toda a beleza A representatividade Que eles têm Porque eles integram Esse espaço Que é o da metrópole Que é o espaço urbano Mas estão sempre mais À margem As periferias mesmo Dessa cultura Tão centrada No ambiente Referencial Do centro Das capitais Do centro Das cidades Por pequenas que sejam Mas sempre tem Aquela noção Da urbanização Mais no centro E com as periferias Isoladas Desse processo Então é um debate Também sobre Lugar de fala E visibilidade Dessas populações Essencialmente De lugar de fala A gente trouxe muito Essa questão Do cine cafuné É um cineclube Até a gente tem Uma notícia linda Ontem Ele recebeu Uma certificação Do ministério De cultura De ponto de cultura Ele era um ponto De exibição audiovisual Que a gente criou Em 2007 Esse mesmo coletivo Da comunidade Da Restinga Ele foi certificado Ontem como ponto De cultura Então através Do cine cafuné Há muito tempo A gente vem tentando Trazer representações Das questões Dos periféricos Pela questão De gênero Periféricos Pela questão Da cor Periféricos Pela questão De onde mora Pela questão De como se coloca No mundo Então a gente sente Que a mostra Ela ficou linda Colorida Super brasileira A gente tem vídeo O Nordeste Veio em peso Foi muito legal A gente selecionou Ali tem vídeo Do Rio Grande do Sul De São Paulo Do Rio de Janeiro Da Paraíba Da Bahia A gente está vendo Alguns trechos Dos filmes selecionados Muito legal Então assim Não quero deixar Nada de fora Mas vale a pena Acompanhar Vale a pena assistir Está aberta a votação A gente entrando No site do cine cafuné Tem ali direitinho Para assistir os vídeos E para escolher Até o dia 26 Que é o encerramento Da Semana da Restinga O evento acontece Junto com a Semana da Restinga Que é um super evento Daquela comunidade Um evento colorido Do festivo Então o encerramento E a entrega dos dois troféus Vai acontecer Durante o encerramento Da Semana da Restinga Então quem quiser acompanhar A gente vai estar Na Esplanada da Restinga A partir do começo da tarde Mas a entrega mesmo Às 20 horas A gente vai conhecer Os vencedores Os filmes Eles estão disponíveis Também no site Já, não é? E a votação Também pode ser feita Por lá Todos os filmes Estão disponíveis no site A votação também Pelo site E como eu falei São dois prêmios É o prêmio Cine Cafuné Que é o prêmio Do júri técnico E a gente tem o troféu Esplanada Esplanada é um lugar Super representativo Super importante Onde a comunidade reúne Então a gente quis homenagear Esse espaço Instituindo o prêmio Cine Cafuné E esse prêmio está aberto Para todo mundo votar E a gente estava observando E a gente estava observando Clarica É importante O registro Não só Da variedade geográfica Como tu já mencionavas Mas do tipo de produção Tinha animações Tem outros registros Audiovisuais Também em vídeo Então também tem uma pluralidade Nesse sentido Da diversidade de manifestação São as lições da mostra A gente tomou um laço Para conseguir Porque eram Muito diferentes as expressões Então a gente já está pensando Para a próxima mostra Abrir categorias Que vai facilitar bastante Com certeza É uma oportunidade também De contato com essas comunidades Para que esse evento Ele não fique restrito de novo Porque a gente tem muitos eventos Do centro E a população do centro Que frequenta E os eventos da periferia Frequentados pela periferia Não A ideia é fazer essa interlocução Essa circulação Ela é muito bacana E ela é muito importante Porque eu só posso respeitar O que eu conheço E quando eu desconheço O que é genuíno da periferia Quando eu desconheço É toda uma questão De identidade E de uma produção maravilhosa Que vem dali Eu não sei direito Eu penso que periferia É só coisas ruins É coisas que a gente Não precisa nem citar aqui E não é isso Periferia E pessoas periféricas É diversidade E tem muita coisa boa Na diversidade Viva a diversidade E que temáticas aparecem Nos filmes Que foram selecionados A nossa alegria é essa Os vídeos que vieram Eles dialogaram muito Com a proposta da mostra Que era empoderar Questões de gênero Questões de etnia Questões das urgências As necessidades Das pessoas Situações Espaços periféricos Então a gente tem Com muita sensibilidade A gente observou ali Questões relativas A situação da mulher A situação das pessoas Que moram em periferia Eu não quero falar Nenhum vídeo Para não incentivar a votação Mas do jovem Que está ali na periferia Então aparece muito isso Aquilo que é tabu também Que a gente olha E diz Ah, é a cultura do bumbum Mas a cultura do bumbum Tem uma representação Qual é essa representação Quais são os símbolos Como as pessoas se mexem Dentro dessas representações Então eu acho Que a gente conseguiu Uma amostra colorida Que representa Todos os ideais Do Cine Cafuné Convido todo mundo A conhecer o Cine Cafuné O nosso site www.cinecafuné.org Ali tem bastante Não só sobre a amostra Mas também sobre A lógica Que construiu Essa amostra Mas eu acho Que a gente conseguiu Representar sim Tá certo Então lembrando A quarta amostra De vídeo popular Da Restinga Acontece até domingo E o endereço Está ali na tela Para quem quiser olhar Conferir os filmes E também votar Participar dessa votação Tão importante Clarica Lima Muito obrigada Pela presença aqui Na Estação Cultura Sucesso aí com o festival Eu que super agradeço A oportunidade E reitero o convite Das gurias A gente está esperando Todo mundo ali No site do Cine Cafuné E na Esplanada da Restinga Restinga é um lugar Bem legal de ir Obrigada Obrigada Sucesso E que agora Ele volte a ter Uma frequência Que a gente não espere Por mais de 18 anos E com certeza Pelo que a gente Já pôde ver Ele terá vida longa E mais permanente Ano que vem A gente fala mais Sobre a próxima edição Quem sabe Falaremos sim Obrigada E vamos agora Com um pouco mais De música Com a Luana Maia Que faz show amanhã Aqui em Porto Alegre No Teatro Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana É contigo Neste tango que te faço É só mais uma canção Que embala uma noite De solidão Não vou pra rodar Minha mão se apoia No vazio do teu não estar Cambaleio com o ritmo Na tua ausência Fecho os olhos E assim Sinto a tua presença Passo a passo Da dança Da tua não existência E a noite adentro Vim o tinto vestido Já tanto molhado De suor reprimido Misturado com lágrimas Que percorre o rosto Agora apoiado No teu invisível ombro Guiada pelo teu curso E teu perfume no ar Acompanho a música Que não está a tocar O teu não corpo Junto comigo a dançar O silêncio é profundo Da sala do não estar Só escuto os sons Da respiração afegar Fecho os olhos E assim Sinto a tua presença Passo a passo Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Da tua não existência É isso aí, amanhã no Teatro Carlos Carvalho na Casa de Cultura Mário Quintana a Luana Maia lança uma série de músicas autorais no show América que Canta são canções de diferentes gêneros musicais Sejam muito bem-vindos Luana Maia, Paulo Santos, Denner Gomes e Arthur Hague ao Estação Cultura, tudo bem com vocês? Muito obrigada Nesse show que você traz uma perspectiva de que a gente precisa se reconhecer como latino-americanos como essa ideia permeia o teu trabalho? Então, essa ideia também do latino-americano que na verdade é o Brasil e é todo o território então quando eu falo latino-américa eu falo do samba, falo do forró falo da capoeira, falo da milonga, falo do tango e se reconhecer como tal é um povo de luta de resistência, de território então quando eu canto a música do território eu estou cantando dores, amores, luta sentimentos, emoções envolve muita coisa que é o ser latino-americano e de certa forma cada um sente de uma forma diferente mas em algum canto todo mundo sente algo que é parecido que é mútuo, simultâneo que é estar nesse território então as minhas músicas estão muito envolvidas com esse sentimento desse pertencimento e querendo ou não os estilos e os gêneros musicais eles estão incluídos então quando eu faço um tango para além das emoções do ser desse ser latino-americano é porque eu estou colocando a métrica a rítmica de um tango aqui colocando esse estudo que é também de todos os estilos musicais que são variados dentro da música do Brasil e latino-americano que na verdade não é o Brasil latino-americano é toda a latino-americana o Brasil está incluído nisso é que a gente tem uma mania de dividir se eu falasse quando eu estou cantando música latino-americana as pessoas não incluem samba dentro disso mas na verdade é um termo que pode ser revisto que abrange muito mais gêneros do que a gente costuma delimitar essa fronteira ela é bem mais fluida exatamente o Ana para além do show tem também uma proposta de financiamento coletivo do álbum como é que vocês estão trabalhando essa campanha exatamente a princípio esse show é uma abertura de um novo caminho que essas composições são de vários momentos de vários anos e então vai ser uma abertura para o financiamento coletivo desse álbum que vai ser então todas as composições minhas que eu fui escrevendo ao longo desse tempo vivenciando a música vivenciando os lugares os territórios e a princípio vai ser lançado daqui a uma semana mais ou menos ainda tem alguns acertos mas o que vai então ter vai incluir samba vai ter forró vai ter o tango vai ter tem músicas que migram entre o sagrado e o profano também então essa é a ideia do lançamento e vai ter também uma equipe técnica muito incrível envolvida o André Moraes vai estar fazendo a produção musical desse CD esses músicos aqui além de outros também pois é a gente já está encerrando nosso tempo mas para a gente poder conferir a próxima música eu queria que tu comentasse rapidamente das parcerias que são fundamentais também nesse processo criativo além da produção também nesse show só para falar também a gente está com alguns apoios e patrocínios também incluindo o Carlos Estilos que é o cabeleireiro tem a cozinha livre experimental com a Betina e o apoio Lucimar Ramos também e dentro desse CD então a gente vai fazer essa estética que vai ser uma percorrer o território mas de uma forma diferente a gente não vai só repetir esses gêneros mas também a gente vai trazer uma nova identidade dentro disso usar o funk usar a música eletrônica também então para guitarra elétrica para fazer uma nova forma de fazer musical dentro disso bacana então amanhã a partir das 8 horas da noite América que canta no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana sucesso muito boa sorte também mais informações sobre próximas agendas e financiamento tem o Instagram o Instagram é arroba underline Luana Maia underline quem quiser acompanhar aí as novidades também sobre o financiamento coletivo pode seguir a Luana lá no Instagram muito obrigada gente parabéns aí pelo trabalho obrigada e daqui a pouquinho a gente confere mais uma música antes a gente só se despede até segunda até as duas da tarde de amanhã quarta-feira você também pode acompanhar os programas todos pelo YouTube hoje não tem reapresentação do Estação Cultura no horário você pode acompanhar uma partida do gauchão de futsal entre Passo Fundo e a Associação Esportiva Uruguaianense às nove da noite e a gente encerra com mais uma música da Luana Maia tchau tchau até amanhã Maria Conga peço força e proteção nestes tempos de crise que chegam num turbilhão é no canto que encontro motivos pra seguir nesta vida de mandinga que nos faz evoluir quando acendo uma vela a te saudar é pra te ter mais perto minha Conga caminhante navegante procurando meu lugar preta minha Conga tua força sagrada estremece meu corpo neste teu gigante preta preta minha Conga neste choro contido de sonhos perdidos carrego contigo viver para amar Olá terça-feira 21 de novembro Estação Cultura já está no ar com muita arte e informação hoje no programa temos um bate-papo sobre a quarta mostra de vídeo popular da Restinga que acontece até domingo e reúne 15 obras também vamos falar sobre o oitavo Sesc Circo que inicia hoje e vai até domingo em Camacuã estão marcadas 28 apresentações durante esses dias e a Luana Maia faz a música do Estação Cultura desta terça e mostra um pouco do que você confere no show que apresenta amanhã no Teatro Carlos Carvalho na Casa de Cultura Mário Quintana e iniciamos o programa falando sobre arte circense de hoje até domingo em Camacuã acontece o oitavo Sesc Circo que reúne 15 atrações com artistas de 5 estados a gente conversa agora com o Silvio Bento que é gerente de Cultura do Sesc do Rio Grande do Sul sobre essa edição do evento que destaca as palhaçarias feminina e negra Olá Silvio seja muito bem-vindo prazer te receber Obrigado prazer poder estar aqui falando de mais um evento mais um festival de circo esse evento que tem um caráter bastante importante para o Sesc no estado por conta da voz da vez a arte circense produzida aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil então nós estaremos como vocês falaram 28 apresentações destas tem representações de Santa Catarina São Paulo Distrito Federal Rio de Janeiro e claro aqui Rio Grande do Sul então um evento que já começou hoje pela manhã em Camacuã e se esteja até o domingo com muita palhaçaria com muita virtuose do circo numa lona montada na prainha lá em Camacuã que bacana bem o clima do circo não poderia faltar a lona tem atividades também em escolas são várias e pulverizadas as atividades para diferentes grupos e segmentos justamente o festival tem essa particularidade de além das ações que acontecem numa lona de circo tradicional palco digamos do circo ele acontece também em escolas públicas levando a arte circense para essas escolas e também em praças de Camacuã com enfim com cortejo fazendo esse movimento para que a cidade realmente se sinta participante e envolvida com o festival a gente está vendo algumas imagens do ano passado Silvio e a proposta do festival é claro para a lenda magia do circo não é é trazer reflexões também sobre pautas sociais não é exatamente essa edição inclusive tem esse destaque nós falamos aqui com a questão da palhaçaria negra o ator assim o palhaço João Artigos é um nome relevante significativo no cenário nacional da arte circense por justamente fazer um palhaço negro ser um negro e atuando com palhaço que historicamente não era um personagem digamos assim realizado atuado por cidadãos negros e além disso um outro destaque da programação é a palhaçaria feminina nós temos mais de quatro grupos que são compostos por mulheres mulheres atuando como palhaças destaque para o Delta Simonetti que é uma palhaça aqui do Rio Grande do Sul de Caxias do Sul também um trabalho que vem de Santa Catarina como a dona Bilica e o Boi de Mamão então mistura um pouco da arte circense com a cultura popular do estado de Santa Catarina tem a palhaça Rubra de São Paulo que é uma referência nacional em termos de palhaçaria feminina e justamente isso são espetáculos que trazem à tona essas questões do próprio gênero e de raça que deve desde sempre deveriam fazer parte de todo e qualquer roteiro de qualquer escolha de circo e de espetáculos de cultura essa é a oitava edição a arte circense ela ganhou muito espaço e relevância reconhecidamente agora porque sempre foi uma arte muito importante uma arte popular bastante importante para formação de plateia mesmo envolvimento das famílias como é que tu observas essa oitava edição o percurso do festival ao longo dessas edições o que nós buscamos também com o festival é resgatar justamente esse espaço que tinha o circo tradicional há muitos anos atrás que ia para as grandes cidades mas em geral nas periferias das grandes cidades ou era em muitas situações nas cidades do interior do estado o único meio ou digamos a única ação que acontecia é ligada à arte circense essa nova retomada digamos do circo ela busca um circo com mais dramaticidade que tenha mais histórias a serem contadas não tão somente números e aí o que acontece é isso então a gente coloca um pouco do teatro do circo teatro e enfocando esses sistemas sociais e todas as atrações são gratuitas não é? mas é preciso reservar pelo site exatamente por conta obviamente da capacidade que tem a lona de comportar o número de pessoas então as pessoas acessam o site do SESC e podem retirar o ingresso então só chegar lá com o ingresso impresso ou no próprio smartphone e é feita a leitura para poder acessar a lona do circo pelo segundo ano consecutivo ele acontece em Camacuã e a ideia é que seja itinerante não é? esse evento ele começou na cidade de Santa Maria e de certo modo já com um pouco de uma intencionalidade que ele pudesse ser itinerante ficou alguns anos sendo realizado em Santa Maria tivemos a pandemia fizemos um ano virtual ficamos um ano sem realizar e retomamos em Camacuã o ano passado então a segunda edição na cidade de Camacuã mais a oitava edição do festival e já projetado em 2024 para acontecer na cidade de Lajeado então a gente vai fazer esse circo andar pelo estado e divulgando obviamente a assistência o trabalho o protagonismo de muitos atores de muitos artistas tá certo Silvio Bento muito obrigada gerente de cultura do Sesc RS vamos lembrar então o oitavo Sesc Circo acontece de hoje até domingo no Largo e Lona Sesc Circo não é? lá em Camacuã com a General Zeca Neto sem número é o local chamado como Prainha as pessoas de Camacuã e da região conhecem é um parque então chamado de Prainha e lá está montada já a lona para receber as pessoas de hoje até domingo obrigado muito obrigada obrigada Silvio amanhã a Luana Maia lança uma série de canções autorais no espetáculo América que Canta e a gente conhece um pouco desse trabalho agora a Luana está acompanhada pelos músicos Paulo Santos no acordeon Denner Gomes na bateria e Arthur Haag na percussão vamos ouvir escute esta ciranda que eu venho lhe contar sobre o canto do bem-te-vi que nunca me viu mas me fez feliz não ouviu mais mas sua história não ficou pra trás enquanto eu faço esta ciranda trago sua lembrança diz o céu a te esperar neste céu o ar e a roda circular nesta linda ciranda 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 Agradeça os nossos ancestrais ciranda ciranda proteja os nossos ideais ciranda ciranda Agradeça os nossos ancestrais ciranda 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 proteja os nossos ideais ciranda ciranda Trago sua lembrança Tens o céu a te esperar Neste seu voar E a roda a circular Nesta linda ciranda Ciranda, ciranda Agradeça os nossos ancestrais Ciranda, ciranda Proteja os nossos ideais Ciranda, ciranda Agradeça os nossos ancestrais Ciranda, ciranda Proteja os nossos ideais Dê força aos nossos ancestrais Proteja os nossos ancestrais Ver força aos nossos ideais Proteja os nossos ancestrais Olha só que bacana! Daqui a pouco tem mais e a gente conversa em seguida com a Luana Maia sobre o show de amanhã. Produções audiovisuais realizadas nas periferias E que reproduzem as dinâmicas culturais desses espaços Essa é a proposta da Mostra de Vídeo Popular da Restinga Que está na quarta edição e retorna No cenário cultural da capital após 18 anos A gente conversa agora com a Clarica Lima Produtora e curadora da Mostra Que hoje tem a sua primeira sessão presencial Seja muito bem-vinda Clarica, é um prazer Oi, boa tarde! Obrigada pela oportunidade Tudo bem? Que bacana, né? A retomada desse projeto Importante também da gente ter acesso à produção da periferia Como é que vocês estão com a expectativa agora para essa nova edição depois de 18 anos? Nós temos muito carinho por esse projeto Ele é um projeto de empoderamento das vozes das comunidades Ele nasce lá na nossa querida comunidade da Restinga Acho que a Paulinha está mostrando ali o cartaz Ele nasce na Restinga E a proposta era dar voz àqueles que não tinham como expressar As suas urgências, as suas necessidades, as suas subjetividades A Mostra ao longo desse tempo, ela deixou de acontecer como Mostra Mas nós demos sequência através do Cine Cafuné Há um trabalho de projeção em espaços que nós consideramos periféricos O periférico aqui significa aquele que está à margem Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um local Então a Mostra retoma agora empoderada desse novo conceito E com a inovação de que dessa vez ela foi competitiva Antes ela era só uma Mostra E agora a gente está premiando aquele vídeo que foi considerado melhor por um júri técnico E um outro vídeo considerado melhor por um júri popular E está aberta a votação E foi aberto para todo o Brasil dessa vez, não é? É, as inscrições foram abertas para todo o Brasil A gente ficou muito contente com o retorno Nós tivemos cerca de 130 vídeos inscritos Que chegaram do Brasil todo E a gente com bastante dificuldade selecionou 15 Seriam 10 Mas acabou precisando ser 15 Porque a gente gostava muito do que estava ali E o trabalho do júri técnico está acontecendo nesse momento Eu acho que vou ficar com a decisão de Minerva Porque tem um vídeo que está empatado ali para a menção honrosa Então está a qualidade do que veio E a representatividade do que está sendo dito ali Nos deixou muito contentes É uma coisa de que o Brasil está precisando bastante É que as pessoas tenham o espaço da sua voz É que as periferias, as pessoas periféricas, os locais periféricos Se coloquem, se posicionem e sejam vistos com toda a beleza A representatividade que eles têm Porque eles integram esse espaço que é o da metrópole Que é o espaço urbano Mas estão sempre mais à margem As periferias mesmo Dessa cultura tão centrada No ambiente referencial do centro das capitais Do centro das cidades Por pequenas que sejam Mas sempre tem aquela noção da urbanização Mais no centro E com as periferias isoladas desse processo Então é um debate também sobre o lugar de fala E visibilidade dessas populações Essencialmente de lugar de fala, Paula A gente trouxe muito essa questão do Cine Cafuné É um cineclube E até a gente tem uma notícia linda Ontem ele recebeu uma certificação do Ministério de Cultura De ponto de cultura Ele era um ponto de exibição audiovisual Que a gente criou em 2007 Esse mesmo coletivo Da comunidade da Restinga Ele foi certificado ontem como ponto de cultura Então através do Cine Cafuné Há muito tempo a gente vem tentando Trazer representações das questões dos periféricos Pela questão de gênero Periféricos, pela questão da cor Periféricos, pela questão de onde mora Pela questão de como se coloca no mundo Então a gente sente que a mostra ficou linda Colorida, super brasileira A gente tem vídeo O Nordeste veio em peso Foi muito legal A gente selecionou ali Tem vídeo do Rio Grande do Sul De São Paulo Do Rio de Janeiro Da Paraíba Da Bahia A gente está vendo alguns trechos Dos filmes selecionados Muito legal Então assim Não quero deixar nada de fora Mas vale a pena acompanhar Vale a pena assistir Está aberta a votação A gente entrando no site do Cine Cafuné Tem ali direitinho para assistir os vídeos E para escolher Até o dia 26 Que é o encerramento da Semana da Restinga O evento acontece junto com a Semana da Restinga Que é um super evento Daquela comunidade Um evento colorido, festivo Então o encerramento E a entrega dos dois troféus Vai acontecer durante o encerramento Da Semana da Restinga Então quem quiser acompanhar A gente vai estar na Esplanada da Restinga A partir do começo da tarde Mas a entrega mesmo Às 20 horas A gente vai conhecer os vencedores Os filmes Eles estão disponíveis também no site Já, não é? E a votação também pode ser feita por lá Todos os filmes estão disponíveis no site A votação também pelo site E como eu falei São dois prêmios É o prêmio Cine Cafuné Que é o prêmio do júri técnico E a gente tem o troféu Esplanada Esplanada é um lugar super representativo Super importante Onde a comunidade reúne Então a gente quis homenagear esse espaço Instituindo o prêmio Cine Cafuné E esse prêmio está aberto Para todo mundo votar E a gente estava observando Clarica É importante o registro Não só da variedade geográfica Como tu já mencionavas Mas do tipo de produção Tinha animações Tem outros registros Audiovisuais Também em vídeo Então também tem uma pluralidade Nesse sentido Da diversidade de manifestação São as lições da mostra A gente tomou um laço Para conseguir Porque eram muito diferentes As expressões Então a gente já está pensando Para a próxima mostra Abrir categorias Que vai facilitar bastante Com certeza É uma oportunidade também De contato com essas comunidades Para que esse evento Ele não fique restrito de novo Porque a gente tem muitos eventos do centro E a população do centro Que frequenta E os eventos da periferia Frequentados pela periferia Não A ideia é fazer essa interlocução Essa circulação Ela é muito bacana E ela é muito importante Porque eu só posso respeitar O que eu conheço E quando eu desconheço O que é genuíno da periferia Quando eu desconheço É toda uma questão De identidade E de uma produção maravilhosa Que vem dali Eu não sei direito Eu penso que periferia É só coisas ruins É coisas que a gente Não precisa nem citar aqui E não é isso Periferia E pessoas periféricas É diversidade E tem muita coisa boa Na diversidade Viva a diversidade E que temáticas aparecem Nos filmes Que foram selecionados A nossa alegria é essa Os vídeos que vieram Eles dialogaram muito Com a proposta da mostra Que era empoderar Questões de gênero Questões de etnia Questões das urgências Das necessidades Das pessoas Situações Espaços periféricos Então a gente tem Com muita sensibilidade A gente observou ali Questões relativas A situação da mulher A situação das pessoas Que moram em periferias Eu não quero falar Nenhum vídeo Para não incentivar a votação Mas do jovem Que está ali na periferia Então aparece muito isso Aquilo que é tabu também Que a gente olha E diz Ah, é a cultura do bumbum Mas a cultura do bumbum Tem uma representação Qual é essa representação? Quais são os símbolos? Como as pessoas se mexem Dentro dessas representações? Então eu acho que a gente Conseguiu uma amostra colorida Que representa todos os ideais Do Cine Cafuné Convido todo mundo A conhecer o Cine Cafuné O nosso site www.cinecafuné.org Ali tem bastante Não só sobre a amostra Mas também sobre A lógica Que construiu Essa amostra Mas eu acho que a gente Conseguiu representar sim Tá certo Então lembrando A quarta amostra De vídeo popular Da Restinga Acontece até domingo E o endereço Está ali na tela Para quem quiser olhar Conferir os filmes E também votar Participar dessa votação Tão importante Clarica Lima Muito obrigada Pela presença aqui Na Estação Cultura Sucesso aí com o festival Eu que super agradeço A oportunidade E reitero o convite Das gurias A gente está esperando Todo mundo ali No site do Cine Cafuné E na Esplanada da Restinga Restinga é um lugar Bem legal de ir, gente Legal Obrigada Sucesso E que agora Ele volte a ter Uma frequência Que a gente não espere Por mais de 18 anos E com certeza Pelo que a gente Já pôde ver Ele terá vida longa E mais permanente Ano que vem A gente fala mais Sobre a próxima edição Quem sabe Falaremos sim Obrigada E vamos agora Com um pouco mais De música Com a Luana Maia Que faz show amanhã Aqui em Porto Alegre No Teatro Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana É contigo Neste tango que te faço É só mais uma canção Que embala uma noite De solidão Neste breve compasso De ritmo, de emoção Só procuro nos passos Alguma razão Nesta dança vazia No solitário salão E no movimento então Deixa o meu corpo a rodar Minha mão se apoia No vazio do teu não está Cambaleio com o ritmo A tua ausência Fecho os olhos e assim Sinto a tua presença Passo a passo da dança Da tua não existência E a noite adentro Vim o tinto vestido Já tanto molhado De suor reprimido Misturado com lágrimas Que percorre o rosto Agora apoiado No teu invisível ombro Guiada pelo teu curso E teu perfume no ar Acompanho a música Que não está a tocar No teu não corpo Junto comigo a dançar O silêncio é profundo Da sala do não estar Só escuto os sons Da respiração afegar Fecho os olhos e assim Sinto a tua presença Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Passo a passo da dança Da tua não existência Da tua não existência É isso aí, amanhã no Teatro Carlos Carvalho na Casa de Cultura Mário Quintana a Luana Maia lança uma série de músicas autorais no show América que Canta são canções de diferentes gêneros musicais sejam muito bem-vindos Luana Maia, Paulo Santos, Denner Gomes e Arthur Hag Estação Cultura, tudo bem com vocês? Muito obrigada Nesse show que você traz uma perspectiva de que a gente precisa se reconhecer como latino-americanos como essa ideia permeia o teu trabalho? Então, essa ideia também do latino-americano que na verdade é o Brasil e é todo o território então quando eu falo latino-américa eu falo do samba, falo do forró falo da capoeira, falo da milonga falo do tango e se reconhecer como tal é um povo de luta de resistência, de território então quando eu canto a música do território eu estou cantando dores, amores luta, sentimentos, emoções envolve muita coisa que é o ser latino-americano e de certa forma cada um sente de uma forma diferente mas em algum canto todo mundo sente algo que é parecido que é mútuo, simultâneo que é estar nesse território então as minhas músicas elas estão muito envolvidas com esse sentimento desse pertencimento e querendo ou não os estilos e os gêneros musicais eles estão incluídos então quando eu faço um tango para além das emoções do ser nesse ser latino-americano é porque eu estou colocando a métrica, a rítmica de um tango aqui colocando esse estudo que é também de todos os estilos musicais que são variados dentro da música do Brasil e latino-americano que na verdade não é Brasil latino-americano é toda a latino-americana o Brasil está incluído nisso é que a gente tem uma mania de dividir se eu falasse quando eu estou cantando música latino-americana as pessoas não incluem samba dentro disso mas na verdade é um termo que pode ser revisto muito mais gêneros do que a gente costuma delimitar essa fronteira ela é bem mais fluida exatamente o Ana para além do show tem também uma proposta de financiamento coletivo do álbum como é que vocês estão trabalhando essa campanha exatamente a princípio esse show é uma abertura de um novo caminho que essas composições elas já são de vários momentos de vários anos e então vai ser uma abertura para o financiamento coletivo desse álbum que vai ser então todas as composições minhas que eu fui escrevendo ao longo desse tempo vivenciando a música vivenciando os lugares os territórios e a princípio vai ser lançado daqui a uma semana mais ou menos ainda tem alguns acertos mas que vai então ter vai incluir samba vai ter forró vai ter o tango vai ter tem músicas que migram entre o sagrado e o profano também então é essa é a ideia do lançamento e vai ter também uma equipe técnica muito incrível envolvida o André Moraes vai estar fazendo a produção musical desse CD esses músicos aqui além de outros também pois é a gente já está encerrando nosso tempo mas para a gente poder conferir a próxima música eu queria que tu comentasse rapidamente das parcerias que são fundamentais também nesse processo criativo né tá então além da produção né também nesse show só para falar também a gente está com alguns alguns apoios né e patrocínios também incluindo o Caros Estilos que é o é o cabeleireiro tem a cozinha livre experimental com a Betina e o apoio Lucimar Ramos também e dentro desse CD então a gente vai fazer essa estética que vai ser uma percorrer o território mas de uma forma diferente a gente não vai só repetir né esses gêneros mas também a gente vai trazer uma nova identidade dentro disso né usar o funk usar a música eletrônica também então para guitarra elétrica né para fazer uma nova forma de fazer musical assim dentro disso bacana então amanhã a partir das 8 horas da noite América que canta no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana sucesso muito boa sorte também mais informações sobre próximas agendas e financiamento né tem no Instagram no Instagram é arroba underline Luana Maia underline quem quiser acompanhar aí as novidades também sobre o financiamento coletivo pode seguir a Luana lá no Instagram muito obrigada gente parabéns aí pelo trabalho obrigada e daqui a pouquinho a gente confere mais uma música antes a gente só se despede até segunda até as duas da tarde de amanhã quarta-feira você também pode acompanhar você também pode acompanhar os programas todos pelo YouTube hoje não tem reapresentação do Estação Cultura no horário você pode acompanhar uma partida do gauchão de futsal entre Passo Fundo e a Associação Esportiva Uruguaianense às nove da noite e a gente encerra com mais uma música da Luana Maia tchau tchau até amanhã Maria Conga peço força e proteção estes tempos de crise que chegam num turbilhão é no canto que encontro motivos pra seguir nesta vida de mandinga que nos faz evoluir quando acendo uma vela a te saudar é pra te ter mais perto minha conga caminhante e navegante procurando o meu lugar preta minha conga tua força sagrada estremece meu corpo neste teu gigante preta minha conga neste choro contido de sonhos perdidos carrego contigo viver para amar